Olá pessoal aqui quem fala é André Sugai e hoje vou mostrar para vocês mais uma dica de download é esse mockup aqui para vocês inserirem o print do site de vocês em versão mobile e aí ele vai aparecer aqui nessa imagem rodando nesse Samsung aqui como vocês podem ver a imagem em alta resolução então dá para vocês utilizarem a impressão ou criarem imagens em baixa resolução para usarem na internet sem perda de qualidade a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir esse psd aqui e aí quando vocês olharem aqui na paleta de camadas na paleta de layers vocês vão encontrar aqui um smart object a gente vai clicar duas vezes vai dar ok aqui vai ter essa tela preta e a gente vai inserir o print do nosso site no caso aqui eu vou usar o print do tutoriais photoshop é em versão mobile eu redimensionei aqui a imagem de ok agora vou fechar essa esse documento vou dar vou salvar e aí a hora que eu fizer isso a imagem já tá aqui no celular como vocês podem ver fica bem realista e vocês podem utilizar aí da maneira que vocês acharem melhor eu recomendo que o site de vocês já esteja otimizado para dispositivos mobile e aí é só utilizar dessa maneira e salvar aí da saída como vocês quiserem png jpeg é o que for vocês podem ver também a imagem em altíssima resolução então é bom que vocês se assegurem que o print de vocês também tenha uma qualidade boa e é isso aí pessoal que vocês viram é muito fácil e muito rapidinho aqui de utilizar esse mockup espero que vocês tenham gostado o link para o download desse mockup está aí na descrição do vídeo e até a próxima